Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um programa do Fala Jogador e olha, hoje o convidado é especial, como sempre, né? Mas antes da gente apresentar o convidado, Lucas Rocha, muito bem-vindo, cara, mais uma vez. Fala Felipe, um abraço pra você, pra todos que nos acompanham, sempre uma satisfação estar participando aqui mais uma vez do Fala Jogador com outro que vem se destacando nesse NBB, uma grata surpresa nessa primeira temporada como profissional. É isso, o nosso convidado é o Lucas Siver, né? Pra muitas pessoas que acompanham o basquete há muito tempo, talvez não tá conhecendo ali o sobrenome, o famoso Lucas Pipoca, tá assim no Instagram e tal, com a coisa, o Lucas pode até me corrigir. Lucas, prazer, cara. Muito prazer, boa noite aí a todo mundo, boa noite a quem tá nos acompanhando. É, Lucas Sivert, Lucas Pipoca, pra mim, agora eu tô acostumando com os dois já. Boa. Cara, eu vou já abrir aqui nossas perguntas. Como é que foi jogar o college, cara? Porque assim, a gente acompanhava você, o Túlio e entre outros atletas também no college. Como é que foi essa experiência de atuar no basquete universitário? Cara, assim, foi uma experiência, assim, única, assim, né? Eu me pego, assim, durante muitos dias, assim, pensando, relembrando de momentos, vendo fotos e vídeos de jogos. Foi uma experiência única, assim, de só quem jogou, assim, pra realmente entender aquela emoção dos jogos, da torcida que tá sempre apoiando os professores, os alunos, estão sempre apoiando os alunos da universidade, né? Os atletas da universidade. Foi, assim, uma experiência que eu gostei muito de ter participado. E sem contar, assim, que eu consegui sair de lá com um diploma também, né? Além dessa experiência no basquete e tudo mais. Você é formado em quê? É, Basel. Com, aqui seria, mas, a DM, né? Acho que é com Ethnic Studies, mas... Isso. Boa. Lucas, e ainda sobre essa questão do college, como surgiu essa oportunidade pra você? Eu sempre converso com alguns jogadores e, pra alguns, é tabu apostar em uma oportunidade fora do Brasil, logo no início da carreira também. Como foi essa tomada de decisão pra você? Pra mim, eu fui... Eu joguei o high school, né? Em Los Angeles, por quatro anos, antes de ir pro college. Então, eu tive a experiência inteira, assim, do high school, onde bastante técnicos de universidade pôde ir, né, me ver jogando, participei, assim, de bastante camp durante os quatro anos, que me deu bastante visibilidade. Eu acabei tendo bastante oferta, assim, de várias universidades. E acabei até assinando com o Arizona State, no meu terceiro ano lá. E aí, houve uma troca nos técnicos, saiu a comissão inteira. E aí, eu queria permanecer na conferência da PEC 12, né, e a outra escola que também tava me recrutando bastante era a Universidade de Colorado. E aí, joguei meu último ano ali, meio que nessa decisão, assim, de onde que eu ia, mas eu optei por ir pro Colorado mesmo. Boa. No high school, você jogou pela catedral, né? Isso, isso. Cara, assim, uma das coisas que as pessoas aqui não sabem tanto, e eu cheguei a escrever pro site americano, falava sobre high school e tal, acompanhei a high school de perto. Cara, o high school é uma loucura, né? Porque a gente tá falando de ensino médio, já começa por aí, o que não há comparação no Brasil. E a estrutura das escolas normalmente são boas, claro. Tem outras que são de elite, né, como EMD Academy, entre outras. Mas como é que foi essa experiência no high school, assim, cara? Porque você era um garoto, tipo, no ensino médio, com torcida, lotando provavelmente o ginásio, né? E campeonatos, cara, tem sempre um scout, tem sempre um jornalista do estado, da cidade acompanhando, que passa informação pro olheiro, pros técnicos e tal. Como é que foi essa loucura também de high school? Cara, foi, assim, eu sempre tive um sonho de jogar nos Estados Unidos, né? Então, até quando eu fui pro high school, assim, eu nem conhecia muito do college, o que que era. Eu fui lá pra jogar o high school mesmo, assim, né? Ficar os quatro anos lá. E, assim, no começo foi um período, assim, de bastante aprendizado, né? Porque, primeiro, eu não falava inglês, não falava nada. Então, eu fui lá sozinho também, 15 anos. Então, como falou, assim, foi uma loucura, assim, né? Consegui pegar a manha de tudo numa cidade de Los Angeles, que é gigante, né? Tem de tudo por lá. Então, assim, tive que me virar, assim, nos primeiros 5, 6 meses ali, até eu conseguir encaixar e engrenar. E aí, fui me adaptando, né? No segundo ano, ali, eu já comecei a receber algumas propostas de college. E foi ali que o meu conhecimento, assim, foi aumentando a área, que ainda vai ter uma oportunidade de jogar numa universidade. E aí, fui aprendendo mais sobre isso, né? Mas foi uma experiência, assim, muito boa, teve... Joguei contra... Na Califórnia, ali, tem muitas high schools, assim, que são boas. Joguei contra vários jogadores que agora estão na NBA. Durante no high school, no college, então, nem se fala, né? Mas foi uma experiência, assim, muito boa pra mim também. Pô, Lucas, em termos de seleção de base também, como era esse contato quando você vinha pra jogar? Essa troca de experiências com quem estava fazendo a base aqui no Brasil, com você e o Tulio e os outros que estavam nos Estados Unidos? É, durante... Eu fui convocado pra Sub-15, né? Quando eu ainda estava jogando no Jardim, e aí, quando eu fui pros Estados Unidos, que aí ficou um pouco mais difícil, né? Porque eu tinha meus compromissos lá, eu tinha com a escola, era meio complicado, mas eu ainda consegui jogar uma Copa América pela Sub-18, em 2014. Mas, assim, durante a universidade eu não consegui voltar pra nenhuma convocação, só durante quando eu estava no high school mesmo. Boa. Ainda continuando, eu juro que eu vou parar em termos de high school, mas a última pergunta. EI, EIU, como é que foi jogar EIU pelo Computomagic, se não me engano, que também é um time muito bom, se não me engano, o Liv passou por lá, entre os jogadores que jogaram pelo CLA e passaram por lá, como é que foi jogar EIU, porque EIU, pra quem não sabe, tipo, é como se fosse uma pós-temporada, é, onde formam, é que panela é forte demais, né? É, mas assim, mas formam times muito fortes, ou um combinado de equipes, jogadores, pra se enfrentar. Vou dar um exemplo, o Penny Hardaway, que treinava o James Wiseman, que hoje está no Golden State, treinava no high school e treinava no EIU também, pra poder, e depois treinou também em Memphis, em college. Mas, o EIU é muito forte, como é que foi também jogar essa competição? É, o EIU é onde as ofertas de universidade acontecem, né? Assim, eles te veem durante a temporada, assim, mas o EIU é quando os técnicos estão disponíveis, assim, pra sair, viajar, assistir os jogos, os técnicos de universidade, né? Porque durante a temporada, eles também estão na temporada deles. Então, EIU, assim, é quando tu tem que focar e jogar bem, porque cada jogo pode, assim, pode mudar o teu futuro, assim, né? É um jogo que tu joga bem, que tu recebe duas, três bolsas de universidade. Então, e como tu falou, eu joguei pelo Conto Magic, que era um programa bem forte. Joguei com o Leaf, que nem tu falou, e vários outros jogadores que jogaram na Play, né? É, mas foi, assim, é tipo um high school, assim, só que, é, que nem você falou, assim, os jogadores saem do time... Level hard. Jogam um contra o outro. Ô, Lucas, e de tudo que você viu aqui no Brasil, do contato com os treinadores também, quais são as principais diferenças na abordagem do americano? Tem mais exercícios específicos para a sua posição? Eles falam muito mais em estatística? Como que é esse ponto também de abordagem? Assim, é... Uma coisa, assim, que tem lá, que não dá para comparar muito, é a estrutura, né? Lá, a estrutura é de outro nível, não tem jeito, assim. Então, é muito mais conceituado. Mas aqui no Brasil, assim, eles costumam falar, assim, bastante coisa do que eu ouvia lá na universidade. Eu estou ouvindo aqui no Corinthians, né? O próprio assistente técnico, o Galvão, ele é bem estudioso. Quando você fala dessas coisas de universidade, ele sempre tenta trazer o conhecimento de lá, aqui para os jogadores do Brasil também. Então, bastante das coisas que eu via lá, eu acabo vendo aqui. Só que lá tinha, querendo ou não, tinha mais estrutura, né? Tinha mais coisas, assim, para os atletas desenvolverem e tudo mais. Mas em termos, assim, de conceito, é bem parecido. Boa aí. Cara, assim, você... Você falou que, assim, em termos de conceitos é bem parecido. Lembrou aí que o Galvani também está no Corinthians. A gente treinou você e jogou com você em relação ao Corinthians sub-19 no Paulista. Como é que foi a experiência para você, cara, retornar ao Brasil? Porque você está saindo, como você mesmo disse, de um lugar onde a estrutura não tem muita comparação e não tem mesmo. De volta ao Brasil, vem para uma equipe do Corinthians, onde vai jogar com sub-19 e um campeonato adulto. Como é que foi essa experiência para você? É, foi na Correia desse, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu ainda não sabia o que ia acontecer, né? Eu voltei, assim, porque eu me formei lá e eu não tinha mais acesso à universidade, porque fechou por causa do Covid. Eu não conseguia treinar, não conseguia malhar. Eu tinha que treinar nas quadras de rua, assim, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, que eu voltei para Joinville, eu estava treinando com o Galvani individual, né? Para manter uma forma e tal. E aí que veio essa oportunidade do Corinthians. Ele foi falando, ah, eu estava tentando montar o time para o Paulista, não sei o quê. Então, eu acabei gostando, assim, da ideia, né? De poder jogar o meu primeiro torneio, assim, pelo profissional, assim, dizer, né? Como o protagonista de um time igual o Corinthians, né? Não pensei duas vezes, né? Então, foi uma experiência, assim, muito boa para mim, até para meio que me preparar para o NBB. Para meio que saber o que é jogar um torneio adulto aqui no Brasil. Então, acredito que me ajudou, agregou bastante, assim, para o meu jogo aqui agora no NBB. Ô, Lucas, e como tem sido também essa relação com os jogadores mais experientes, o Gegê, Fischer, né? O Fuller, Renato Carbonari. Como tem sido essa troca de experiências com eles? Com eles? Olha, isso tem sido muito boa. Eu aprendi bastante coisa vendo o que é um profissional no basquete. Até então, em todos os anos, eu joguei com pessoas, assim, na minha faixa etária, né? Do mais velho, assim, de 3, 24 anos. Então, vim para um time agora e ver como é que somos jogadores de 20 anos para mais. O Gegê, o cara muito experiente, ganhou tudo que tem aí pelo basquete brasileiro. Então, assim, é muito bom dividir quadro com jogadores, assim, desse tamanho, poder aprender com eles todo dia, né? Bom, e como é essa relação no dia a dia? Porque, pô, é legal aprender, mas, assim, você é garoto que está vindo de fora, vindo para o NBB, estreando aqui. Tem essa coisa, tipo assim, pô, você é novato, calma, jovem, está começando agora. Tem, como é que é o bastidor dessa equipe? Ah, eu acredito, assim, que eu... Todo mundo, assim, não se dá muito bem aqui no time, né? Não tem muito esse negócio de, ah, tu acabou de chegar, espera a tua vez, assim, né? Eles querem que eles trazem todo mundo, assim, de igual para igual, estar ali no time é porque é merecido. Então, cada um, assim, puxa um outro a jogar para o melhor potencial, assim, né? Então, todo mundo, assim, sempre me ajuda a eu atingir o meu potencial, assim, né? Durante os jogos, durante os treinos, e todo mundo, assim, torce um pelo outro. Pô, Lucas, e não tem como a gente não tocar no assunto do Covid, ainda mais nessa temporada, né, cara? E por tudo que vocês passaram aí no Corinthians, Qual assustadoria foi essa experiência de ver o time todo, infelizmente, infectado pelo vírus? É, querendo ou não, é um risco que a gente sabia que podia acontecer. Voltou aqui? Isso, voltou. Querendo ou não, é um risco que a gente sabia que podia acontecer, né? Foi, assim, de uma hora para outra, a gente treinou no outro dia, não tinha mais ninguém assim. Foi uma coisa muito rápida, né? Mas, é... Feliz, assim, que no time, assim, teve muitos sintomas graves, né? A gente só seguiu os protocolos. Mas foi uma coisa infeliz, assim, que aconteceu com o time, mas depois que todo mundo voltou, que todo mundo voltou a treinar junto, o nosso time... Então, mesmo com tudo que a gente teve no primeiro turno, a gente vai voltar forte agora para o segundo turno. Boa, e como foi para você, cara, particularmente, essa situação do Covid? Porque, assim, a gente já começou aqui com o Lucas Mariano, tipo... O Lucas Mariano falou que, cara, para ele foi um momento também de repensar um pouco da temporada, se preparar e tal. Como é que foi para você, especificamente, cara? Então, assim, fechou tudo, parou tudo e agora é uma pandemia, louca. Então, para mim, foi... No começo, assim, foi bem difícil, assim, porque eu estava no meu último ano da universidade, né? A gente tinha acabado de jogar o torneio da conferência e ia para o March Madness, né? Então, uma semana antes do March Madness foi tudo cancelado e aí, ali, acabou a minha carreira do college, assim, né? Eu tinha mais alguns jogos para jogar no maior torneio que tinha no país e aí, do nada, cancela tudo. Então, foi meio, assim, difícil, né? Até porque... Dali para frente, eu não ia poder mais voltar para o college, então eu tinha que achar um jeito de treinar porque eu tinha que achar um time, né? Para jogar. Então, foi difícil, assim, porque nos primeiros três meses, assim, eu só conseguia malhar em casa, eu só conseguia treinar nas quadras de rua, né? Então, querendo ou não, não é a mesma coisa, né? Mas aí eu consegui voltar para o Brasil, consegui uns três meses, assim, de bastante treino individual, academia, todos os dias, por três meses, eu acredito que consegui me preparar bem, assim, ainda, com as circunstâncias que estava todo mundo enfrentando. E nesse meio tempo em que você estava voltando dos Estados Unidos para o Brasil, Lucas, chegou a ter alguma outra proposta de alguma outra equipe, até de fora do país também? De fora do país, eu não cheguei a receber nenhuma. Recebi outras propostas, assim, de times do Brasil, né? Mas acabei optando, achei que o Corinthians fosse a melhor opção para mim agora no momento da minha carreira. Boa. Cara, assim, a gente teve a convocação da seleção brasileira recentemente, né? O sonho segue firme e forte de voltar para a seleção? Ah, com certeza, né? Desde a última vez que eu joguei a Copa América, eu sempre tenho a sua vontade de jogar pela seleção e vou continuar treinando e trabalhando para que isso aí aconteça. Ô Lucas, especificamente também, cara, você é um jogador ali das posições 4 e 5 que tem uma facilidade muito grande para arremessar e tem sido uma nova tendência, né? Os jogadores mais altos também terem esse domínio do jogo externo. O quão duro você trabalha para se especializar nisso também? Cara, bastante, assim, isso foi uma coisa que eu comecei a... que eu treinava desde que eu entrei no basquete, assim, né? dava 13, 14 anos, assim, dava janeiro, dia 2 de janeiro, já começava a treinar individual com o meu técnico lá em Joinville e isso foi o que, assim, abriu as portas para esse meu jogo externo, assim, né? Porque desde o começo eu sempre treinei a bola de três, então acabou vindo com facilidade, mas eu treino bastante, assim, todo dia, não é porque eu comecei a arremessar bem que o treino para, né? É um treino constante todos os dias para manter a mão calibrada. Bom, e tem algum jogador que você se espelha, assim, e fala assim, cara, se eu pudesse ser um jogador seria ele? Não, o Dark Novitsky, né? É um cara, assim, que eu assisto bastante vídeos dele de como ele treina, dos movimentos que ele faz no jogo, então... E aqui no Brasil também, Lucas, qual foi o jogador mais difícil, assim, que você encontrou para enfrentar até agora? Ah, acredito que tem bastante, né? Tem bastante jogador, assim, que eu assistia quando era criança, que no... quando jogava no Joinville, eu ia nos jogos e agora poder dividir quadro, assim, com eles é um privilégio, assim, né? Às vezes eu fico... entro no jogo e penso... Bom, esses caras já assistiam quando eu tinha 12 anos, 13 anos, né? Então, acredito que não é um jogador só, admiro bastante jogadores aqui que jogam no NBB e tenho... sou bastante feliz, assim, de poder estar dividindo o quadro com eles e ter essa oportunidade. E até aproveitando essa parte também da infância, início da adolescência, aquele time de Joinville, os jogos também ali do NBB nos primórdios foram decisivos para você escolher? É isso mesmo? É o basquete que eu quero para a minha vida? É, foi... Acredito que ajudou, sim, porque foi... Acrescentou, né? Na minha paixão pelo basquete, né? É... Naquela época, assim, o time de Joinville adulto eram os caras, assim, que eu... que eu admirava, né? Que eu... Quando eu via, assim, eu ficava, pô, um dia eu vou querer jogar no profissional, né? Então, é... Acredito que isso ajudou bastante também. Boa! O Lucas... O Lucas não quis revelar o nome dos jogadores, mas depois os jogadores estão assim, pô, me chamou de velho, é isso mesmo? Era criança, pô. Já assistiu? Mas tudo bem, tudo bem. É... Tá entregue. Cara, você está começando agora a sua carreira profissional, né? Mas o college é amador, agora você está começando a sua carreira profissional, mas vou te fazer uma pergunta mais de futurologia mesmo, assim, cara, se o teu sonho é fazer a sua carreira aqui no Brasil ou ir pra fora? Eu sei que está no começo, não estou nem falando do time, mas, assim, cara, se você pudesse sonhar, assim, cara, a minha meta talvez é ir pra fora, jogar fora, algo do tipo. Não, com certeza, a minha meta é jogar fora, né? Eu me mudei do Brasil com o objetivo de jogar basquete fora do Brasil, não seja nos Estados Unidos, na Europa, mas eu tenho, assim, essa ambição de jogar fora do Brasil e construir minha carreira lá, mas, assim, eu estou gostando bastante de jogar no Brasil também, mas o objetivo, assim, é almejar poder jogar na Europa, quem sabe até na NBA. Rapidinho, se fosse pra escolher o time, agora essa é a justa, se fosse pra escolher o time, qual time você jogaria? Porque, só, antes de você responder, o Lucas Mariano e o Stefano falaram que gostariam de jogar no Real Madrid. Se você também seguir essa linha, o Real Madrid está feito, né? Não precisa mais se preocupar com o jogador. Ah, com certeza, né? Acho que não tem um time específico, assim, na Europa, mas o Real Madrid está de muito bom tamanho, né? Vai jogar no Dallas Mavericks com a 14, já que não dá pra ser 41, né? Ô, Lucas, mas ainda sobre o Corinthians, cara, a gente viu o time em uma recuperação incrível nessa reta final do primeiro turno, depois de tudo que aconteceu, ganhou do Flamengo, depois enfileirou mais três vitórias, perdeu aquele jogo pro Caxias, que acabou tirando o time do Super 8, mas até onde você acha que esse time pode chegar dentro do campeonato? Acredito que a gente pode disputar ali entre as primeiras quatro posições, assim, né? O nosso time tem, mostrou o potencial que tem quando quando tá com o time completo, né? Jogando o primeiro turno inteiro, acho que a gente jogou dois, três jogos, assim, com o time completo, né? Então, e foi uma vitória grande contra o Franco, contra o Flamengo, e depois encaixou aquela sequência de jogos, né? Então, acho que o nosso time quando tá focado, quando tá junto, quando tá treinando bem, não tem um time, assim, que eu olho e falo que não dê pra gente ganhar. Bom, é isso aí, tem que ter confiança mesmo, o time do Corinthians é um time bem forte aí. Cara, você joga com o Grigo da Vavela, que é o Fuller, o Gegê, que também é uma resenha, vai estar aqui com a gente amanhã, pro sinal. Cara, quem é o jogador mais de resenha desse time, assim? Assim, cara, putz, esse cara ou não para de falar, ou é piadista, ou algo do tipo. Ah, acho que não tem jeito, né? Acho que tem que ir com o Zoom, não tem como não... Ele é muito... O caráter dele, fala por si só, né? Não tem... Ele, querendo ou não, é um cara muito carismático, assim, a gente se dá bem, até porque tem essa conexão de ele ser americano, jogar nos Estados Unidos, tudo mais. Acabo me dando muito bem com ele também. Ô, Lucas, e como é a comunicação também com os seus ex-companheiros, com os amigos que você formou na universidade? eu vejo que nas redes sociais você faz muitos textos em inglês também. Como é manter esse círculo de amizade? Olha, falar a verdade, assim, eu comunico bastante com eles ainda, né? Eu sempre estou no chamado de vídeo com eles, assisto todos os jogos da universidade, né? Apoio bastante eles, até porque a gente ficou, durante esses últimos três anos, assim, nosso time na universidade foi praticamente o mesmo, assim, né? Então, a gente acabou criando uma amizade muito forte, né? Então, eu sempre estou falando com eles, sempre estou mandando mensagem, mostrando o meu suporte aí, né? Boa. Cara, eu até imagino que lá atrás você não imaginava que voltaria ao Brasil e jogaria no Corinthians. É uma equipe de peso, né? É um time de futebol, tem tudo isso. Se você pudesse olhar um pouquinho para trás e desse um conselho para aquele Lucas, que ainda está indo para o high school, que só queria ir para os Estados Unidos, que nem sabia o que era college, qual é a dica que você daria para ele? Cara, acho que eu, assim, é... para não parar de sonhar, né? Assim, eu fui para lá com um sonho, assim, de jogar o high school, né? E isso acabou criando várias outras portas, assim, que eu nem imaginava, né? Então, acho que nunca parar de sonhar, assim, continua focado no dia a dia de treino que vai valer a pena, né? Isso eu não tenho dúvidas. É a experiência que eu tive lá. Não tem preço que se pague. Rocha? E o Lucas Stuart foi de quadra, Lucas, o que você gosta de fazer quando não está jogando basquete? Quais são os seus hobbies nesse sentido também? Ah, eu gosto de... eu gosto do meu videogame, né? Eu tenho... eu tenho os meus jogos aqui que eu... que eu jogo bastante. Eu gosto de ficar com os... com os meninos do time, trocar... jogar a conversa fora e escutar música, assim, música é uma coisa, assim, que eu... que eu não consigo ficar sem o que eu estou fazendo e estou escutando música. Gosto de... gosto de relaxar também, né? Nossa rotina também é bem puxada de treino. Gosto de... ficar na minha também, mas... desde que eu tenha meu videogame e minha música está tudo certo. Não, está certo. Essa geração, né? O Rocha, a gente está velho nesse sentido. que é a minha geração também, né? Ele é de 97... 95... Não mudou o momento não, cara. Silvia, cara, antes da gente finalizar o nosso papo, eu gostaria que você falasse pra gente qual é o seu maior sonho hoje, de forma geral. O Lucas, Silvia, qual é o seu maior sonho? O maior sonho agora é jogar uma Olimpíada. É um sonho, assim, que eu tenho de poder jogar pela seleção numa Olimpíada. Mais, assim, do que jogar fora do Brasil, equipar a Europa, equipar a NBA, acho que isso aí é um sonho, assim, que supera todos os outros. Boa! Se a gente seguir a linha, né? Petrovic acompanha o programa. Então, alô, Petrovic, fique ligado aí, o garoto quer jogar a Olimpíada. Lucas, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração pelo papo, pelo seu tempo, você está na correria aí. Por mais que não tenha jogos agora, mas é treinamento, traz treinamento, então agradeço demais. Tranquilo, obrigado pelo convite aí. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado, Rocha, mais uma vez, cara. Foi muito bom. Valeu, Felipe. Muito bacana, né? Conhecer esse outro lado do atleta. Eu sempre falo que a gente está acostumado a ver jogo e analisar jogo, mas o entorno é super importante também para a gente formar uma análise quanto aos jogadores. foi muito bacana. Agradeço a todos que acompanharam até o fim essa entrevista. E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo. Essa entrevista sai na próxima segunda, então vocês vão poder acompanhar lá tudo o que o Silvia falou. E é isso. Até a próxima. Tchau.